No tag de volta galera, vamos mostrar agora os bastidores do jogo que deu acesso para o Grêmio, a Série A novamente. Grêmio 3, Náutico 0 e neste vídeo tem uma parte muito importante, que inclusive acho que está na thumb aí. E cara, vocês vão se emocionar pelo menos um pouquinho. E antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pelo OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Se vocês não tem ainda, vocês estão perdendo tempo, porque o OneFootball aí é de graça e vocês conseguem, inclusive, assistir os melhores momentos do Campeonato Brasileiro diretamente por ele. E saber de todas as notícias de tudo que está rolando aí no mundão da bola, vocês vão ficar sempre muito bem ligados. Então galera, baixa aí, você pode baixar tanto pelo QR Code que está aí na tela, colocando a câmera aí na tela, ou então no link que está no comentário fixado e também na descrição. É só clicar e baixar tanto para iPhone como também para Android. Beleza, gurizada? Bora então, vamos assistir aí aos bastidores de Grêmio e Náutico. Vamos ver como é que foi aí a repercussão, né, no pós-jogo e no pré-jogo. Bora que bora, que eu já estou ansioso, eu não vi tudo ainda, eu só sei que aconteceu uma parada aí nos bastidores, porém eu não assisti, a gente vai assistir juntos agora. Vamos lá. 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 Vou colocar o QR Code aí do OneFootball no canto aí para vocês verem também, tá, gurizada? Vamos lá. 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 Já para antecipadamente para a Série A Estavam focados, focadinhos Treinamentos, pré-jogo Cara, esses bastidores a gente sabe, né? Que é muito mais importante ter só nas vitórias Mas seria legal ter em todos os jogos, né, gurizada? Pô, seria interessante ter em todos os jogos Olha o meu irmão aí, Vila Sante Estou chegando no teu peso, hein, Vila Sante Estou chegando no teu peso aí Estou emagrecendo, aos pouquinhos estou chegando lá Aos pouquinhos estou chegando lá Olha, olha essa estrutura, né? Deus do livro Não esperem para acordar lá dentro, hein Não esperem para acordar lá dentro Não esperem para acordar lá dentro Vai entrar acordado já no jogo Renato é brabo Isso aí Tem um pessoal aí que não merecia estar vestido na camisa do Grêmio? Tem, tem um pessoal Mas é bom que levaram o Grêmio de volta para a Série A E é o que importa, né? É o que importa Boa sorte, irmãozão Boa sorte, irmãozão E aí o primeiro gol Primeira bucha aí do Bitello O que é isso? O cara está falando, mano Um cara de fundo aí falando Olha os caras gritando Tomar no nó O Diego Souza Algum nordestino lá Mandando o Diego Souza tomar naquele lugar Que doideira, bicho Bitello é um cara que eu acho que vai ano que vem vai deslanchar aí no Grêmio, cara Tem tudo para esse guri evoluir Um guri bom Não é craque, mas é bom Esse gol aí foi top, mano Esse gol aí foi top Gol do Lucas Leiva O Grêmio O Grêmio tocou bem ali a bola, mano Podia ser sempre daquele jeito, né? Envolvente Toque de bola rápido Os jogadores bem posicionados Pela que não é sempre assim, né? Mas foram bem Foram bem Lucas Leiva E valeu a pena, né, cara? Valeu a pena trazer o Lucas Leiva Ele merecia isso, né? Vim aí Encerrar sua carreira Levantando o Grêmio de novo na Série B Fez gol ainda Contra o Náutico Cara, emblemático Emblemático O goleiro ia sair Desistiu Voltou Não adiantou muita coisa, né? Mas, enfim Bitello Que não é bobo Não é bobo nem nada Tava ali de novo Oportunista Bem posicionado E fez Mais um gol Bitellinho Vamos ver se vai dar replay aqui Só pra passar um pouquinho pra frente, né? Ali, ó Oportunista Oportunista é ele, né, cara? Oportunista é ele E aí terminado o jogo Diego Souza emocionado pra caramba Um ano muito difícil Onde tem que valorizar todo mundo que passou aqui Porque Com tudo que passamos ano passado Tinha que Tinha um fardo muito grande pra carregar esse ano E todos Com muita luta Com muita Muito empenho Muita dificuldade A gente voltou pra Série A Que é um lugar que nunca deveria ter saído E Todo mundo de parabéns Por esse grande momento que a gente tem Tá vivendo O Diego Souza é gremistaço, né, cara? O Diego Souza é gremistaço O Diego Souza é brabo Brabo, 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 brabo Passeando ali junto com o Renato Agradecendo a torcida Renato, com os olhos feitos da lágrima Agora o próximo presidente E agora o próximo presidente E a Batalha na massa Trabalha bastante Fazer um time forte Pro ano que vem O nosso torcedor vai parar de sofrer Obrigado É isso Muito importante esse ano É difícil pra gente Pra vocês também A gente sabe Mas graças a Deus O objetivo foi cumprido E vamos com tudo Onde o Grêmio tem que estar Não levaram o instrumento pra lá, né? Tem nenhum instrumento lá, né? Olha aí Foi os jogadores que puxaram a música Top Olha os jogadores Pelo menos cantar sabem, né? Porque jogar futebol Alguns deles ali É só cantar a música mesmo Pô, Guilherme Felizão, né? Mas e o gol? Não vai fazer gol, cara Complicado, né, mano? Vamos, Joréz! Vamos! No Juarez Tá bom, voltamos, né, Grisada? É, não é do jeito que a gente queria Queria ter subido como campeão Mas tá valendo Ó, agora não passa o jogo Os bastidores Ó, Renatão Esse cara te merece, gente Sofreu muito, hein? Sempre teve com a G Desistido Sofreu com a queda E sempre teve com vocês, hein? Se liga Cara, emblemático essa cena aí Essa parte que eu tinha que mostrar pra vocês, né? O Renato reconhecendo aí O Romildo Bolzã Que, cara, por mais que tenha tido a queda Ele também trouxe títulos para o Grêmio Tirou o Grêmio de uma seca Então da mesma forma que ele sentiu a queda Ele também sente aí A volta Pra... Pra Série A, né? Ele tem muito... Ele, querendo ou não Tá emocionado com isso Dá pra não Dá pra colocar tudo A culpa Toda a culpa De tudo no Romildo O Romildo que fez um bom trabalho Infelizmente aconteceu a queda Deixou a desejar Caiu Mas é óbvio que ele não queria Que ninguém quer, né? Nenhum profissional Seja torcedor ou não Não vai querer Fracassar E... Pô, ele se emocionou aí Com o Renato, inclusive Falando Que... Não... Ó, vamos botar de novo O que o Renato falou? Sempre teve com vocês Sofreu muito, hein? Sempre teve com a gente Sofreu com a queda E sempre teve com vocês, hein? Se liguem Sempre teve com vocês Se liguem Isso aí Recado do Renato Portalu Sensacional, mano E, cara Bem na moral Eu não tenho Eu não tenho raiva Eu não tenho raiva do Romildo, não, cara Eu não tenho raiva do Romildo, não Como muita gente Mano, tem ingremistas que ofendem Assim, de uma forma Pô, mano Não ser humano Não profissional É, querendo ou não Ele é torcedor gremista também E... Cara, errar Falhar Fracassar Cara, todo mundo Tá propício a isso Quando se é humano, né, cara? Então Enfim, cara Não é mais o momento do Romildo Obviamente Vai trocar de gestão É bom renovar Infelizmente Infelizmente não dá mais Mas ofender Sabe Querer ameaçar E qualquer coisa do tipo Ser ingrato também Não Não sei, não Não é a coisa que se faça, né, gurizada Não é a coisa que se faça Até porque ele não é um cara Que quis ferrar o Grêmio Ele é um cara que ferrou o Grêmio De uma forma, né Terrível, né Caindo pra Série B Mas não que ele quisesse Infelizmente foi um Um trabalho que ele Deixou a desejar aí Nos últimos anos Mas Felizmente Ele tá devolvendo o Grêmio Na Série A Não da forma que a gente queria Mas pelo menos na Série A Beleza, gurizada? Deixa o likezão Te inscreve no canal E comenta o que vocês acharam Deste vídeo aí E Dessa fala do Renato Sobre o Romildo Bolzano Tamo junto Não se esquece Baixa aí o OneFootball Que é o melhor Aplicativo de futebol Pra vocês ficarem sempre ligados Link na descrição E no comentário fixado Valeu, um abraço Muito